Dando sequência a nossas aulas sobre como elaborar o e-book, neste tutorial e neste vídeo eu vou mostrar então quais os programas que a gente utiliza. Basicamente eu utilizo, e eu acredito também que a maioria das pessoas utiliza esses programas para fazer um e-book a partir de um PDF editável ou texto qualquer. Então eu uso o Calibre, o Sigil, o Atlantis, o Ab Funny Rider, o Print Folder, o N3, PDF Password, Hamster Free, e-book Convert, Acrobat, Rider DC, o Pint, o Bloco de Notas, o Word, e o Format Factory. Vamos começar aqui pelo Calibre. Quero mostrar para vocês a versão que eu estou utilizando agora, neste momento. Hoje é dia 27 de 6, eu uso o Calibre 3.48, 64 bytes, mas já existe uma atualização para 4.19.0, certo? É que o meu computador aqui, ele está no 7, ele não é o Windows 10, então é recomendado aqui 3.48, para rodar aqui. O sistema operacional mais avançado, 4.19, já dá para instalar, né? Vou mostrar para vocês aqui, o meu computador aqui, qual é o sistema operacional dele. Vou aqui em propriedades, né? O meu sistema é 64 bytes, e é um Windows 7 Ultimate Service Pack 1, né? Então, para esse sistema, tem que ser o 3.48, tá? Não pode ser o 4.19, para os sistemas mais avançados, né? Windows Vista e XP já pode ser o 4.19, tá? Mas o Calibre, ele é especialmente muito bom aqui para converter um de livros, tá? Ó, eu tenho um livro aqui, tá? Ele é um, acho que deve ser um, é um MOB. Um arquivo no formato MOB aqui, que eu botei na biblioteca. A gente vai aqui em converter, ó. Aí se eu quero converter esse arquivo MOB aqui, eu posso converter aqui para vários tipos aqui, ó. Para ZW3, PDF, vários arquivos, né? É só dar o OK aqui que ele já sai convertendo, tá? E vai lá para a biblioteca do Calibre. Vou explicar isso aí mais adiante, tá? Mas o importante, a ideia agora aqui era só mostrar a versão do Calibre que eu estou usando. Depois o sigil. O sigil, ele só faz as edições do arquivo pub, tá? Eu estou aqui com o sobre aqui, vamos ver. Estou usando a versão 1.2.0, tá? Sigil, é um programa, é um programa livre, tá? Não precisa apagar nada aqui. Aqui já tem o... A webpage do projeto, tá? A gente vai aqui em arquivo, abrir, né? Ó, ele trabalha sempre o web pub, tá? Aqui dá para botar aquelas... Tabela de conteúdo aqui, né? Aqui, ó. Colocar metadados, adicionar capa, tabela de conteúdos, etc. A gente vai ver isso aí, então, na sequência. Atlantis Word Processor. Eu estou trabalhando com o... O... 4.0.1.0, tá? Esse aqui é importante que tu vai... Ter o arquivo texto aqui, vai... Tá? Vai colocar ele aqui, o arquivo texto. E vai trabalhar ele aqui, esse arquivo texto. E depois vai salvar aqui, save especial em... Vai salvar como e-book, tá? Também vai ser possível adicionar algumas seções nesse texto. Que vai facilitar a edição lá no Sigil, lá onde a gente vai colocar a capa. Vai colocar a capa e a tabela de conteúdos, tá? Mas esse programa aqui, ele não é livre, não, cara. Tá? Ele é pago, tá? Eu estou com uma versão aqui, que eu comprei aqui. Tá? Muito bom aqui, essa versão aqui, tá? Então, a gente pode abrir. Ele vai... Trabalhar... Quais são os tipos aqui... RTF, DOC, DOCX... E... TXT, tá? Se a gente quiser importar aqui... Só vai aqui, ó... Já sai aqui com... Com o arquivinho aqui, né? Depois a gente vai trabalhar o texto. Vai trabalhar o texto pra... Gerar aqui... O arquivo... E-book, né? Pra poder... Trabalhar ele lá no Sigil, tá? O Abfine Rider 12... Esse é um programa... Fundamental, né? Ele faz toda a conversão de... Deixa eu tomar um café aqui, pessoal. Ele vai fazer uma conversão de um arquivo de imagem para PDF... Ele vai... Ele vai pegar aqui a imagem ou o arquivo PDF para Word... Ele vai digitalizar para PDF... Vai transformar várias páginas... Várias imagens... E vai... Vai fazer um PDF... E vou ensinar depois... Como é que fazer isso aí, tá? A gente vai trabalhar bastante nesse... Nesse programa aqui, tá? Hoje eu tô com o... 12.0... 10... 101... 2.64... Tá? Ok? Esse programa aqui é fundamental... Print Folder... Programinha muito... Muito simples aqui, tá? É... É um programa muito simples... O que ele... O que ele faz? Ele lista diretórios, tá? Eu vou fechar aqui, tá? Ele lista aqui... Eu tô aqui no... C... Atlantis Documentos, tá? É o meu de entrada... Aqui é a pasta de entrada... E a minha pasta de saída aqui vai ser... Documentos TXT, tá? Ele pode ser um arquivo texto... Gerar um arquivo texto... HTML... Onde ele lista todos esses arquivos aqui, tá? Eu vou listar aqui só pra gente... Em TXT... Só pra gente ter uma... Uma pequena noção aí... Já tá criado aqui o arquivo... Já tá criado aqui o arquivo... Aqui, ó... É um arquivo... Ele gera um arquivo HTML... E um documento texto, tá? Aqui... Tem toda a listagem dos livros que eu... Um dos textos aí que eu tenho aí... Imagem... JPEG... Livros, tá? É muito útil esse programa... Pra listar diretórios, né? Então... Então... Esse aí é o... Print Folder... 2.4... 1... B... Eu acho que... Esse programa... Desculpe... É um pouquinho difícil de achar na internet aí, tá? É... Então... Essa aí é a versão que eu tô usando, tá? Eu guardo muito... Com muito carinho esse programa aí... Porque... Não sei se eu vou achar ele de novo aí na internet, tá? E... Vamos para outro programa aqui... O NFree Password... Aqui... A gente pega... Encontra na internet... Muitos livros aí que são... Estão bloqueados, né? Ah... Estão com senha, etc, né? Autor do livro pode ter perdido o livro, etc... Perdeu a senha, né? Então ele quer desbloquear, né? A gente só vai aqui... Adiciona o... PDF e... Tá? Esse programa aqui é muito bom pra então... Desbloquear as senhas, tá? É... O NFree PDF... To Imagen Convert... Version 2.0, tá? É... Eu uso essa ferramenta aqui pra... Pra desbloquear, tá? Hamster Free... É Book Covered... É... É um programa muito simples aqui, né? Pra gente converter... Só arrastar aqui... Né? Pra gente... É... E aqui... Escolhe aqui, ó... Qual é que tu quer converter, né? Se PDF tu quer converter pra TXT, etc... Tá? Faz todas as conversões, tá? É... A versão dele eu não tenho aqui, tá? Mas... É um programa também que eu... Guardo com muito carinho aqui, tá? Que... Que... No momento de... A gente está... Trabalhando aí... Às vezes recorre pra fazer conversões de arquivos, tá? A Cobrat... A Cobrat DC... Rider DC... Né? Isso aqui é pra leitura de PDFs, tá? Isso aí... Todos os... Computadores e os PCs têm... Paint também... Isso aqui quando a gente quer fazer um Print Screen aí de uma tela aí, né? É... E colar... É... Trabalhar ela... Fazer aqui um Print Screen... A gente aperta aqui na teclinha Print Screen... Depois vai lá pro Paint... Tá? Dá um CTRL V, né? Já tem a tela aqui, né? Depois... Acho que é... Recortar... Cortar, né? Cortar só isso aqui, tá? Ó... Aí marco ali... Cortar... Vou lá... Recortar aqui... Nove... Não salvo... Né? E aí... Depois aqui... Eu... Salvo com... Não dá pra salvar como... É... PNG... É bom salvar sempre com JPEG... Tá? Por causa que nesses computadores aí... Do... Do Windows aí... Microsoft aí não reconhece os arquivos PNG, né? Tá? Então... Esse aí é o nosso... Nosso... Pint aí, tá? É... É... Bloco de notas... Um texto qualquer aí que a gente... Faz aí, né? E a gente vai ter que salvar... Salvar ele como... É... UTF-8, tá? Pra não dar nenhum problema... E aí a gente salva ele como UTF-8... Tá? Cancela aqui... Vou aqui... Primeiro salvar... Não salvei ainda... E salva como UTF-8... Tá? Sempre... Vamos sempre salvar com... Ah... UTF-8... Pra não... Vou abrir isso aqui, ó... UTF-8... Já tá... Salvo como UTF-8... Pra que esses... Caracteres aqui não saiam... Distorcidos ainda... Né? Quando a gente for fazer um... Quando a gente for fazer a leitura, né? Eles saem distorcidos... Pra ficar limpo, tá? Depois... O Word é pra... A gente... É... Trabalhar com o R... É... Pra gente trabalhar o texto... Noutros formatos aqui, né? Salvar como... Richt... Formato Richt... Texto, né? E também... Alguns arquivos a gente... Trabalhar... Converter pra... Texto sem formatação, tá? E... Por último aí... O Format Factory... Também é um programa livre... Tá na... Tô com a última versão aqui... 5.3.0... Tá? Ele faz todas as conversões aqui, ó... Para... MOB... Para... EPUB... AZ3... Tá? É... A página oficial deles é... Tá aqui, né? Format Factory... É... É... Vocês quiserem alguns detalhes desses programas aí, vocês podem comentar então no nosso vídeo aí, no nosso vídeo no YouTube, tá? Na medida do possível eu passo aí... Vou tentar colocar pra vocês aí a página oficial desses... Desses... Onde encontrar esses... Esses programas aí, tá? Então... Nessa... Nessa... Nesse... Tutorial aí foi... Mostrar então... Esses programas aí que a gente usa aí pra fazer um... Fazer um YouTube aí a partir do... De uma imagem qualquer aí, tá? Convertendo... Convertendo... Especialmente convertendo o arquivo PDF para... Para editável... Transformando em texto... Trabalhando o texto, né? Transformando num... 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 Celular lá, né? Como é que a gente vai... Como é que ele vai sair lá no celular, se a leitura vai tá boa ou não, tá? Isso aí depois a gente também vai fazer um último vídeo aí de teste aí. Até o próximo tutorial. Até o próximo tutorial.